Venha me beijar Vem açucar o calor de dentro do meu sangue Vermelho, tão vivo, tão eterno Veneno, que mata sua sede Que me bebe quente Como um licor Brindando a morte E fazendo amor Meu doce vampiro Na luz do ar Me acostumei com você Sempre reclamando Da vida Me ferindo, me curando A ferida Mas nada disso importa Vou abrir a porta Pra você entrar Beijar minha boca Até me matar Chararará 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 Oh, 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 me acostumei com você, sempre reto a mão Da vida, me ferindo, me curando A ferida, mas nada disso importa Vou abrir a porta, pra você entrar Beijar minha boca, até me matar de amor Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL